Levanta aí, rebanho, que é o hino dos 500 anos! Tudo aqui me falta, taxa é muito alta, dane-se quem não gostar Miséria é superfluo, o resto aqui tá certo, a sua filha que é pra disfarçar Falta de cultura, ninguém chega a sua altura, ó Deus, não fosse o cabra Por fora é filó, dentro é mulando só, o Cristo já não aguenta mais Chega a fé caloma, canta lá paloma, deixa meu nariz em paz Falta de cultura pra cuspir na estrutura e que o patem cabra Vai Jhonny! Tá rolando ali, véi! Itália, ignorância e toda circunstância, não tenho do que mergulhar Nós não temos história, uma vida sem vitória, duvido que isso vai mudar Falta de cultura, ninguém chega a sua altura, não fosse o cabral Falta de cultura pra cuspir na estrutura e que o patem cabral Falta de cultura pra cuspir na estrutura e que o patem cabral Uh! Yeah! Ih, baby! Olha lá o cocô boiando! Yeah!